Primeiro-Ministro Taur Matanruak agradece o chefe Estado Francisco Guterres Luolo, que foi o candidato do oitavo governo, que foi a completa estrutura do governo, que foi o serviço que foi o povo. Antes, o que a gente fez, foi o que a gente fez. O que o Estado foi o candidato do governo do governo, que foi o candidato do governo do governo do governo do governo do governo do governo do governo. O que o Estado foi o candidato do governo 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 do o chefe Estado e a Palácio Presidencial Bairro PT, quinta semana. E eu espero que a equipe ainda não tenha dado esforço para este serviço para o cidadão, que seja uma máquina de estar lá, tentar enfrentar a situação maior, economia social, problemas sociais. Além do que o chefe executivo nos informa, quando o processo de pagamento do subsídio familiar não vai ser que remata, mas não vai ser que o município quase remata. Conabá Beneficiário Balun, nebelada o que é um subsídio monetário. E da minha responsabilidade, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, também se a parte precisa contato com o técnico, se ela resolve o problema. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen.